Se custa a minha paz, é caro demais, eu não quero mais ficar aqui A vida passou, muita coisa mudou, descobri o que é melhor pra mim O tempo voa depressa, mas hoje acordei Vou pro lado de fora, já passou da hora, chegou a minha vez Se não é aqui o meu lugar, se eu não quero mais ficar Tô vazando, tô vazando, eu tô vazando Tô vazando, eu tô vazando pra outro lugar Ainda não sei pra onde, mas aqui não posso ficar, não Tô vazando Se custa a minha paz, é caro demais, eu não quero mais ficar aqui A vida passou, muita coisa mudou, descobri o que é melhor pra mim O tempo voa depressa, mas hoje acordei Vou pro lado de fora, já passou da hora, chegou a minha vez Se não é aqui o meu lugar, se eu não quero mais ficar Tô vazando, tô vazando Eu tô vazando, tô vazando Evolua e fuja dessa bolha invisível Só se você verá que o sono é possível Tudo é possível Yeah E se não é aqui o meu lugar, se eu não quero mais ficar Tô vazando, tô vazando Eu tô vazando Tô vazando Tô vazando Tô vazando Tô vazando Tô vazando Tô vazando